Crianças do Jardim Vida Nova em Ribeirão Preto receberão hoje o projeto social Hamburgada do Bem. Para muitas delas foi um dia de comer lanche pela primeira vez na vida. Logo de manhã estavam todos na fila imaginando um dia de sonhos. E foi exatamente assim, um sábado cheio de atividades e comida gostosa, organizado pela ONG Hamburgada do Bem, composta por um grupo de jovens unidos para distribuir amor e alegria. A gente se reunia entre amigos fazendo hambúrguer e a gente quis tornar isso uma ação social e mexendo com crianças, que é o nosso foco principal. E a nossa comida preferida, então é algo que muitas crianças nunca comeram, então por isso que a gente escolheu o hambúrguer. E tem sido muito surpreendente para nós escutar de várias crianças por onde a gente vai que as crianças nunca tinham comido um lanche como aquele. Cauane tem 12 anos e nunca comeu. Porque é muito caro e minha mãe não tinha condições de comprar. E você tinha vontade antes? Tinha. E não é só ela. Luciene e os seis filhos também não. É difícil comprar para seis crianças, viu? Aqui é uma oportunidade para eles poderem estar comendo hambúrguer. Não tem dinheiro? Não tem dinheiro para comprar para seis crianças, é difícil. E você, não vem a hora de comer? Aham, quero comer hambúrguer. 120 voluntários de Ribeirão e 45 de São Paulo se uniram para preparar 500 hambúrgueres com muito capricho. É tudo fresquinho, feito na hora? Tem tudo fresquinho, hambúrgueres de 120 gramas. Todas as hamburgadas a gente faz assim, batemos a carne, fazemos, tudo com muito amor e carinho para as crianças. E lembram da Cauane, que nunca tinha comido? Olha a reação dela ao ganhar o lanche. Olhou, observou, provou e aprovou. Muito gostoso, muito bom. Imaginava que fosse assim o sabor? Não. Melhor ainda? Muito gostoso. A gente está acostumado com hambúrguer. E a hora que você vê que uma criança nunca viu isso, você imagina o tanto de outras coisas que ela ainda não viu e que ela pode vivenciar aqui hoje com a gente, sabe? Que vai poder tomar sorvete à vontade, vai poder brincar aí nos brinquedos, conhecer um tio, é um olhar que elas têm para a gente. A hora que você faz uma coisa, ela olha para a gente de um jeito que não tem como você falar, não tem como não mexer com você, entendeu? Além de muitos nunca terem comido hambúrguer, outros nunca tinham sentido a alegria de brincar numa cama elástica. É o caso deles que pela primeira vez estão felizes da vida com tanta diversão. Muito divertido. Está legal? Uhum. Você já tinha brincado no pula-pula? Não? Não. Na primeira vez? Uhum. Está feliz? Uhum. Além dos brinquedos, as crianças puderam pintar os cabelos, colorir o rosto e participar de muitas atividades. Comer algodão doce, pipoca e tomar refrigerante também fizeram do sábado um dia de sonhos. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. Boa tarde. Obrigado.